Continuando aqui o vídeo, né, gente? Eu coloquei aqui já bastante isopor, aí eu não soco isopor ali, eu só deixo assim bem para as raízes da orquídea caminhar lá dentro. Aí, como aqui tem pedra do rio e a brita, mais pedra do rio, que a pedra do rio, ela tem um frescor, ela guarda o frescor e umidade, então não coloquei esfagno lá. Só vou colocar mais aqui em cima, para ele segurar a umidade, assim, né, para quando as raízes das orquídeas entrarem aqui, elas... ter uma umidade a mais para elas aqui, porque tronco sabe como é que é, né? Eu cultivo plantas em falianópes, em tronco, já sei. As falianópes são mais do que catiléia. Ó, coloquei ali, né, vou botar aqui para enxergar melhor. Agora eu vou completar com mais isopor. E aqui primeiro você monta o tronco, depois começa a plantar as falianópes, né? Ó, aqui eu posso colocar mais esfagno e assim eu vou indo. Vai continuando aqui com o tronquinho, né, gente? Bem trabalhado, mas é uma terapia boa. Aí aqui, ó, na lateral do vaso, vou mostrar bem aqui, né? Aqui eu já vou colocando uns pedaços de isopor maior, que é para sustentar o tronquinho. Daí eu não soco de isopor aqui, para dar espaço para as falianópes caminhar raízes, tá? Ó, dou uma firmeza aqui, né? De um lado e de outro, para o tronquinho não ficar escorregando para lá e para cá. Senão daí tem que fazer tudo com o tronquinho de novo. Se ele tiver firmeza de um lado e do outro, aí não precisa, não cora-se em risco aí, né? Porque se ele sair lá do fundo, ele tem que refazer. Então, aqui ele vai ficar bem travado aqui. Ó, fica firme, né? Agora é só plantar as falianópes. Olha a raiz desse falianópe, gente. Daí eu só tirei, né? Aí fica um pouquinho assim, não tem problema. Aí eu tirei bem aquela esponjinha. Aí eu faço assim, ó. Vou acomodando as raízes lá dentro. Porque aqui eu acho que vou tirar... Não, eu não quero tirar nada de isopor daqui, porque tá firmando o tronquinho. Daí eu vou fazendo assim, ó. E ela não fica lá dentro, né? Ela fica assim. Mas eu quero que essas duas hastes aqui, ó, ela vai ficar meio atravessada assim. Porque tudo tem que ter um jeitinho e paciência, tá, gente? Ó. Aí eu uso esse palito dela aqui. Eu já vou soltar ele, senão o vídeo fica longo. Ó, eu soltei, né, falianópes aqui, ó. Que eu quero que vocês vejam ali embaixo, né? Aí eu pego... Com esse palito aqui, eu pego as raízes que eu prendi aqui, ó. Que eu trouxe o máximo de raiz pra cá, ó. Ó, tá vendo lá? Aí eu pego, ó. Coloco o palito lá entre a tela e isopor. E acomoda a orquídea. E vou fazendo isso aqui, ó. Ó. O outro também, o outro palito. O outro palito. Vê se dá pra ver bem aqui, né? Ó, eu pego aqui, ó, entre as raízes aqui, ó. Não vai prejudicar em nada, tá, gente? Pode fazer isso aqui, ó. Você vai levando as raízes junto. O máximo que puder. E aí você vai colocando mais aqui em cima. Ó. E... Tá muito perto aí a flor, né? Ó. E aí você... Bota lá no isopor o palito. Bota lá no isopor. E ela ficou meio pensa assim, mas não faz mal. E aí agora tem que prender... O palito aqui na telinha, ó. Ele é bem fácil de fazer, tá, gente? É só ter um jeitinho, ó. Prendi esse palito ali. Deixa eu ver se deu pra mostrar. Ó, prendi esse palito ali. Agora eu pego esse outro aqui, ó. Que é... Que tava sustentando a orquídea. Também trago aqui nesse... Nessa telinha. É tudo com jeitinho, tá? Ó. E... Segurei o palito ali. Na tela. Agora eu vou com a haste... Floral. E vou segurar ela aqui. Eu fiz diferente, gente, ó. Eu coloquei... Um... Um forca-gato aqui. Que esse aqui serviu pra suporte, né? Aí eu pego aqui, dobro aqui, ó. Ó, dobro assim. Eu dobro assim, né? Pra enfiar lá, ó. Lá na telinha. Aqui, ó. De repente a mão vai na frente, né? Aí... Coloco aqui. E... Prendo. Prendi. Agora eu vou tirar esse... Esse... Prendedorzinho da haste daqui. Que deu um suporte pra mim, né? Aí eu levo a haste aqui. Do lado de cá, né? Da folha. Ó, não dá pra levar muita haste, gente. Porque ela ficou mais pra cá. Ó. Então eu vou só... Vou fazer assim com ela, ó. Meio de leve, assim. Ó. Segurou ela ali. Porque ela tá muito pra cá. Ficou... Agora eu vou fazer um... Eu vou terminar essa com vocês, porque senão o vídeo fica longo. Pra ver como é que vocês... Como é que se faz, né? Ó. Ela ficou assim. Agora eu vou ajeitando as raízes ali. Tudo aqui dentro do... Do isopor do vaso, né? As raízes estão ali. Uma já entrou lá pra dentro. Então fica acomodado assim as raízes, ó. Aí eu pego o esfagno. Ó. Eu pego o esfagno aqui, ó. É... Molhado. E já vou colocando a farinha de osso com a torta da mamona. Que vocês sabem que esse é o adubo que eu coloco nas falhanopes, né? E umas orquídeas mais aí. Que me acompanham. Ó. Boto bem assim que dê uma colherinha bem cheia desse. A torta de mamona com farinha de osso. Fiz isso aqui. Esse aqui vai adubar e servir de umidade. Coloca aqui entre meio as raízes, tá? Aqui, ó. Vou enfiando aqui. Aí ele dá umidade e aduba a minha falhanopes. Você pode usar esse tronquinho pra fazer o dioncídios. A loja, chuva de ouro. Jiboia, né? Que é uma planta ornamental. E assim você vai fazendo. Eu posso colocar também um pouquinho de esfagno. Sem socar muito. Por aqui pra ajudar na umidade, ó. Porque eu cultivo falhanopes no tronquinho. Eu sei como é que elas precisam de umidade. Tem umas que desidratam mesmo, cuidando. Desidrata até no vaso, né? Experiência minha já de cultivo de falhanopes. Então, aí se desidratar bastante o vegetal, eu corto a ácido floral. Agora eu vou plantar as outras. Eu não vou tirar. Eu ia tirar esse daqui na frente com vocês, ó. Essa daqui que eu tirei pro último. Mas eu só tiro do vaso e replanto ali. Tiro bem. Eu vou limpar essa canela aqui. Eu tirei as duas do vaso. Aquelas duas juntas, ó. Essa aqui tá bem comprometida, assim, as raízes, né? Eu achei bem comprometida, assim, ela, ó. Achei bem comprometida ela, assim. Essa outra, a companheira dela do mesmo vaso, já tá com a raiz, assim, bem linda, ó. Né? Ó, tá linda, mas ela tá cheia de pintas, como eu mostrei no outro vídeo aqui. Ó, que eu enchi de canela, né? Gente, eu esqueci de tirar a minha toalha branca daqui, né? Agora já foi. Aí, esse pratinho aqui, ó, é a que veio no vaso ali, ó. Eu tirei fora, tá? Senão fica guardando água no fundo, né? Aí eu vou aproveitar ele agora, porque eu vou fazer esse procedimento aqui, ó. Ó, por isso que é bom ver o vídeo até o final, tá, gente? Que daí, conforme eu vou fazendo, eu já vou mostrando, ó. O que é que eu tô fazendo aqui? Canela. Pra inibir já alguma coisa, tá? Aí você usa o produto que você achar melhor aí. Eu coloquei essa canela pra poder plantar ela. Deixa o seu joinha, que ajuda muito, tá? Se inscreva no canal, se não é inscrito, pra nós sempre tá compartilhando coisas boas que é cultivo de planta. Mais uma mostrando aqui, ó. Já acomodei a raiz dessa bonita aqui, né? Aqui dentro do vaso. Aí eu tirei dois pedaços de isopor, tá? Ó, deixei ela aqui acomodadinha. Essa aqui não tem a marca que fique pra fora. Aí eu venho com o palito, né? Eu venho com o palito aqui por trás dela. Pego o máximo de raízes. Peguei o máximo de raízes. Agora eu vou lá na tela, né? E coloco o palito lá. Aí eu tenho que prender o palito na tela, como eu fiz igual no outro. Aí como eu guardo todos esses grampinhos que vêm com a falhanópolis, eu venho aqui e posso prender ele aqui, ó. Já segurou lá. Aí a haste, a mesma coisa, né, gente? A haste também vai ajudar a sustentar a orquídea. Aí eu posso pegar a haste cá em cima e ela vai ficar daquele jeito ali, ó. Ou eu deixo assim ela, né, pra ficar mais bonita e tento prender. Eu acho que eu vou deixar ela assim. Porque pra mim socar muito ela lá, ela tá com esse problema de... Aí eu vou pegar esse palito aqui, ó. Pegar o máximo de raízes dela lá. Aí eu... Mesmo procedimento do outro, né? Ó, peguei raiz, faço assim. E vai furar o isopor. Não tá danificando raízes, tá? É só pra vocês entenderem. Aí ficou na pedra lá, né? Agora a mesma coisa. Eu vou com enforca-gato. Aí eu não vou mostrar porque senão o vídeo fica longo. Ó, e coloquei enforca-gato ali. Aí como a haste floral ficou pra fora, aí eu coloquei esse toco de palito que eu já tinha cortado. E... Aí eu prendo a haste floral aqui. Vamos ver se o... Esse aqui não vai dar. Eu vou colocar uma outra coisa. Ficou assim. Espero ter gostado, né? Espero que tenha ajudado você a fazer um... Um tronquinho, assim, ecológico, assim, bonito. Ficou lindo, né? E ainda fiz aquele acabamento aqui em cima, ó. Com cordas. Em volta toda. Aí ficou assim as falhanopes, ó. Aqui... Plantei junto com vocês que fiz o adubo, né? Essa ficou assim, ó. E essa aqui em cima, gente, eu fiz assim. Primeiro eu quero mostrar essa aqui, ó. Essa aqui eu não coloquei esfagno, porque ela tinha muita raiz espoda. Eu cortei as raízes e não passei canela, mas também não vou botar o esfagno aí com a adubação ainda molhado. Deixar ela uns três dias. Dois dias basta pra secar, que o tempo tá seco. Aí depois eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento delas. E essa fofa aqui, ó, que tinha pouca raiz, eu tive que botar canela. Essa eu coloquei aqui, ó. Aí essa tá com a cama de esfagno com o adubo embaixo. O mesmo procedimento que eu mostrei do primeiro, tá? Aí ela ficou assim, ó, em cima. Em cima do vaso. Ó, é essa fofa aqui, ó. Espero que tenha ajudado você, que é bom pra quem economiza espaço. Você pode ter várias plantinhas. Eu achei até que ia pouco aqui, ó. Mas tem mais. Aí você pode ter várias plantinhas, né? Várias orquídeas. Em um tronquinho assim, ó, pra curtir. Sem ocupar muito espaço, sem gastar muito, tá? E essa, ficou essa, eu não quis botar ali, porque essa aqui eu tenho um outro trabalho pra ela. Essa fofa aqui, tá? Então ficou assim o tronco, ó. Ficou tudo lindo, eu achei maravilhoso. Aí esse daqui também eu vou completando conforme vai vindo promoção de falha nopes, tá? E quando vem a buchinha junto com esse copinho, você tem que cortar todo ele, ó, com a tesoura pra não danificar as raízes. Deixe no seu comentário aí, no comentário, o que é que vocês acharam dos tronquinhos. Ó. E deixe o seu joinha, que ajuda muito. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Assista até o final o vídeo, tá? Que é importante.